Bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite, Luiz. Então, a gente, como o Luiz falou, a minha apresentação vai falar sobre um histórico de 10 anos de trabalho sobre projetos de P&D criando resultados para a RNP. O meu nome é André Marins, eu trabalho na diretora de pesquisa e desenvolvimento, especificamente na gerência de projetos de P&D. Então, a gente tem alguns programas e a gente costuma ter uma distribuição lá na equipe de coordenadores e gerentes de projetos de P&D. Bom, esses slides, a boa parte deles foi uma referência de uma atualização que houve na Terena, que é a rede acadêmica europeia. Então, eu peço desculpas antecipado, porque vão ter slides aqui em inglês e em português. Então, eu procurei atualizar o máximo aqui para passar a informação mais recente para vocês. Então, eu queria saber aqui, quem já ouviu falar da RNP? Eu não sei se todos, se eu queria que levantasse o braço. Então, uma parte, digamos, metade ouviu falar, metade ouviu falar. Então, eu vou seguir aqui com os slides iniciais, que são uma introdução sobre o que é a RNP. Então, a RNP já tem mais de 20 anos de estrada. Começou em 89, por um pedido do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. E, dez anos depois, se tornou uma instituição sem fins lucrativos. E, atualmente, na verdade, a RNP, como diz ali a descrição, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, é o nosso backbone acadêmico aqui no Brasil. E, então, a Rede Acadêmica de Ensino e Pesquisa. Atualmente, com um número de... Cobrindo aí, com os seus serviços de infraestrutura, aplicações, é um número bem grande de universidades e instituições privadas e públicas. Essa figura aqui dá uma visão atualizada do backbone. Então, o nosso backbone, a maior parte dele, oferece conectividade já a 10 gigas. Mostra um pouco a capilaridade que, aos poucos, vem sendo os equipamentos, enfim, a infraestrutura vem sendo atualizada para que esse aumento de conectividade também alcance todas as regiões do país. Aqui, uma figura que demonstra essa distribuição mais granular desses campos aí, desses campos aí, desses campos, né? Aqui é uma outra figura que também ilustra, assim, outros desafios, né? O trabalho da RNP é sempre em parceria com muitas outras instituições, né? E essa figura ilustra aqui um objetivo bem desafiador para que o uso da rede da Telebrás, com base no PNBL, consiga aumentar ainda mais essa capilaridade para outros pontos do país e do Brasil com outros países. Essa figura, talvez ela não esteja mais atualizada. Eu estive lendo aqui a documentação lá do evento e eu não sei se os links todos internacionais, especialmente para os Estados Unidos, estão com as velocidades atualizadas. Mas dá uma noção bastante boa que o Brasil está buscando criar essas alternativas de conexão internacional para que a gente possa cada vez mais estender essa colaboração que a gente faz com a Comunidade de Ensino e Pesquisa Nacional, com os demais países à dor do mundo. Bom, a motivação do que eu vou apresentar nos próximos slides é que, bom, então a RNP nasceu lá em 89, depois se formalizou, digamos, em 99 como instituição de centros lucrativos, mas ela também passou a perceber que sentiu a necessidade de criar uma forma de complementar o que ela cria de resultados como serviços sobre a infraestrutura. Então, ali por volta de 2002, se configurou basicamente a busca de financiamentos, financiamentos de projetos de pesquisa e desenvolvimento que pudessem transformar resultados de P&D em serviços para os clientes da RNP, para as instituições de ensino e pesquisa. Bom, de lá para cá, a gente tem um portfólio que vem crescendo muito grande. De uns anos para cá, a gente vem se reorganizando. Então, atualmente a gente tem uma área de serviços dedicada a pensar esses serviços em produção para a RNP. Tem até alguns colegas aqui também da RNP. Então, a gente, nos intervalos, vai poder conversar melhor sobre isso. Um impacto bem grande desse direcionamento é estreitar esse relacionamento com a comunidade de ensino e pesquisa. De conhecer melhor as comunidades, de estimular o crescimento dessas comunidades e, com isso, esse resultado voltar para a própria RNP, para os seus serviços e para a própria comunidade. Aqui tem uma referência à rede clara. A gente tem um trabalho muito próximo com outras redes acadêmicas e esse impacto gerado pelos serviços gerados, ele não fica só no âmbito nacional. Isso acaba se estendendo também para outras redes acadêmicas. Bom, aqui eu simplifiquei um pouco os slides e, basicamente, a partir de agora a gente vai falar bastante do programa de grupos de trabalho da RNP, que é o primeiro item. Mas, ao final, vou usar alguns slides para citar um outro tipo de programa que é mais induzido. O programa de grupos de trabalho é um programa de P&D, de financiamento de projetos, um pouco mais aberto, não tão direcionado. Então, como vocês vão ver nos exemplos, a gente tem uma diversidade bem grande de projetos, enquanto que o segundo tipo é uma coisa mais direcionada, onde a gente identifica uma tecnologia e vai à comunidade tentar identificar os grupos de pesquisa e ensino no país que podem desenvolver aquele projeto, aquele tema conosco. Bom, falei um pouco... Isso aqui é o... Na verdade, o programa de ETAGE, que ali é o Working Group Program, o objetivo principal é que a gente possa trabalhar com projetos de inovação e que esses projetos de inovação, o resultado desses projetos, gerem novos produtos ou novos serviços para a RNP. Como eu falei, a gente não... Esse programa, em geral, ele tem um ciclo de renovação anual, então a gente tem um edital que convoca a comunidade de ensino e pesquisa a submeter os seus projetos sobre diversos temas. Então, ele não é um estímulo fechado, ele é, na verdade, bem amplo. Então, como é que funciona esse programa de grupos de trabalho? É um programa de financiamento de projetos de P&D, que pode ser sobre aplicações, pode ser sobre protocolos, pode ser sobre infraestruturas novas, novos equipamentos, enfim, novas formas de fazer, novos processos. Basicamente, a gente tem... Aqui tem um exemplo, essa URL, ela é referente ao edital que foi lançado ano passado, e dos projetos que foram executados ao longo do finalzinho do ano passado, desse ano. Ele não tem um casamento com o ano fiscal, a gente, em geral, começa por volta de outubro, e, então, o projeto dura 12 meses e, então, termina por volta de... Começa em novembro e termina por volta no final de outubro. Então, a gente tem um processo que a gente convoca a comunidade de forma aberta, avalia todas essas submissões, tem alguns critérios, tem um processo de avaliação desses projetos, para que eles sejam selecionados, que envolve uma diversidade de perfis, de colaboradores da RNP e de fora da RNP para fazer essa seleção, quem a gente vai financiar. Bom, depois da classificação desse projeto, são uma aprovação pela diretora executiva, e a gente, então, segue, em geral, todo ano, com oito novos projetos, que duram por volta de um ano. Essa figura é uma ilustração fazendo uma alusão ao funil de inovação. Embora que não tenha aviões entrando, isso pode acontecer. Então, a gente tem ali uma identificação das oportunidades com essa convocação do edital. Depois dessa seleção, a gente, então, tem esse ciclo de um ano, e aí, essas colunas, basicamente, elas, vamos colocar assim, em geral, elas duram um ano. A primeira coluna, que é a prototipação, e a segunda coluna, que a gente chama de piloto, elas realmente duram um ano. Depois disso, pode haver alguma flutuação, dependendo da tecnologia, dependendo da maturidade dos resultados. Então, quando a gente fala programa de ETs, que começou lá em 2002, basicamente, a gente está falando de um ciclo de dois anos, se seguir tudo bem, e falando sempre de grupos de trabalho. No primeiro ano, uma prova de conceito, no segundo ano, aquela prova de conceito, ela amadurece, a gente expõe aqueles resultados a mais instituições, um grupo controlado. E, correndo tudo bem, passando dessa segunda fase, a gente está bem, muito, provavelmente, muito bem encaminhado para ter um serviço ou uma plataforma para produção da RNP. Então, a terceira fase é uma fase que a gente chama de fase experimental. Ela, em geral, dura um ano também, em alguns casos, pode durar menos. A gente teve um exemplo recente que você está, que durou menos, a gente procurou acelerar, fazer uma aceleração do P&D, que a gente chama. e a gente tem a fase posterior ali, que seria a transferência desse resultado para a produção. Ou a transferência desse resultado para o portfólio, que os resultados ficam disponíveis para a comunidade, ainda que a RNP não tenha a orientação de colocar aqueles resultados em produção disponível para as suas instituições. Então, falei disso daqui, quer dizer, os resultados desse programa de P&D, programa de GTs. Ele pode gerar um serviço e, assim, lá no início dele tinha um viés muito forte da gente, na verdade, entendia que eram apenas serviços, mas ao longo dos anos a gente foi percebendo que muitas coisas, muitos resultados não são serviços, são produtos, são plataformas que a gente pode disponibilizar para todas as instituições clientes. Essa tabela, não sei se está muito pequena para o pessoal que está aí atrás, as cores aqui, dá para diferenciar o verde, tem algumas marcações aqui que são resultados do programa de GT que se converteram em algum tipo de serviço em produção. Um exemplo aqui, a gente tem CP Edu, que é de chaves públicas, a gente tem a parte de rede de vídeo digital, que teve vários, teve quatro anos aqui de estudo, a gente tem federação de identidades, a gente tem vários resultados. Tem o Unit, que a Receita Federal está usando para identificar usos inadequados da rede BitTorrent. Em amarelo, eu deixei só um exemplo aqui, porque, na verdade, nesse ano aqui, no ano 2013, a gente teve um serviço experimental resultado do programa de GTs, ou seja, um projeto que foi para aquela terceira fase, que é o Mconf, que é uma solução, não tenho um slide para ele, mas é uma solução de webconferência, basicamente. E, então, a gente passou por essa etapa em 2013, essa tabela aqui, ela não está mostrando o detalhamento dos serviços experimentais, ela está identificando apenas o ciclo, o primeira fase, segunda fase, que é a prototipação ou o piloto dos projetos financiados pelo programa de GT. E aqui, eu marquei nessa outra cor aqui, na verdade, os projetos que chegaram na fase 2 e que a gente entendeu que seriam candidatos para a fase experimental. A gente está numa etapa ainda interna de avaliação desses quatro aqui, embora já houve algumas rodadas de recomendação para que todos aí passassem para uma etapa experimental, mas a gente ainda não tem a conclusão dessa etapa, a RNP está no momento de construção do seu orçamento de 2014, acredito lá para o meio, final de novembro, a gente tenha uma visão mais clara de quais vão ser os serviços experimentais de fato, a fase experimental de fato no próximo ano. Eu coloquei aqui aquele link lá, vocês podem entrar, se não quiser anotar o link, só entrar em rnp.br, lá em cima tem P&D, vocês conseguem acessar todos os resultados digitais e quem foram os projetos selecionados, eu coloquei aqui na verdade o resultado dessa etapa que eu mencionei lá no início de seleção de projetos de P&D para o programa de GTs. Aqui a gente, em geral, a gente, nesse programa de GTs, a gente financia oito projetos, sendo nesses oito projetos, projetos que estão na fase 1 de prototipação e projetos que estão na fase 2 de piloto. nesse caso, para o ano 2013-2014, como eu falei, esses projetos começam em novembro e terminam em outubro, duram 12 meses, a gente vai ter essa combinação. Então, vão ter mais GTs prototipando, construindo as ideias e provas de conceito e a gente vai ter esses dois GTs aqui, que são GTs de fase 2, então, que já passaram pela etapa de prototipação. Embora essa apresentação eu não tenha feito uma referência muito detalhada ao próprio tema daqui da nossa reunião desses dias, eu acho que pelos títulos a gente consegue identificar que a gente acaba tendo cobertura de resultados que têm a ver mais com rede ou com programação em rede e outros resultados que têm mais a ver com nuvem, seja de virtualização, de estruturas e assim vai. Aqui um exemplo, o PID, o GTPID, é de plataforma de AAS distribuída. Então, depois a gente vai ter que conversar bastante porque eu acho que a gente vai encontrar muita sinergia com os resultados daqui desse trabalho. E um outro exemplo aqui do PT até de fase 2 que ele vai se acoplar a um ato experimentais atualmente que chama Rede Cipó, que é o projeto de um outro programa que está tentando estudar como é que o backbone da RNP vai tratar essa questão híbrida, parte do roteamento e a parte dos light paths. Então, isso aqui é um projeto para o usuário final quando ele precisar transmitir um grande volume de dados, ele não tem que ficar pensando em muitas parametrizações, interface, tudo mais, mas depois a gente pode conversar mais nos breaks. Então, vamos para os exemplos aqui. Eu fiz os exemplos de trás para frente. Então, eu peguei o nosso projeto mais recente que estava na sua fase mais próxima para a transição para a produção, que é o mconf. Eu botei duas figuras aqui, as figuras não tão grandes, aqui essa figura é uma figura da ferramenta, então, quem já usou a Double Connect, Hangout, outras Skype, tem características semelhantes, mas a principal característica que eu diria aqui é que a gente é uma solução open source que a gente domina, então, a gente está cada vez mais direcionando as suas funcionalidades, os seus resultados para atender as demandas das instituições de ensino e pesquisa. Por exemplo, a gente não tinha aqui um bloco de notas, como tem no Adobe Connect, quem é usuário do Adobe Connect consegue escrever ali um notepad e aparece para todo mundo e as pessoas vão trabalhando de forma colaborativa ali. E assim vai, esse é um exemplo muito simples, mas aqui dá um outro exemplo, na verdade, de como a gente distribuiu essa infraestrutura no backbone da RNP. Então, a gente pegou os componentes, começou a espalhá-los pelos POPs, são os pontos de presença com virtualização, e daí fez uma diversidade de experimentos com as instituições convidadas. Na fase experimental foram sete instituições que foram convidadas, então tem um processo específico para fazer esse convite, também a comunidade, dizendo as características mínimas que as instituições devem ter para participar, e na verdade também é aberto, a gente procura colocar todas as instituições que se interessam. ali tem um resumo, então, de 2010 a 2012, esse projeto, o MCONF, ele passou por fase protótipo e piloto dentro do programa de ETs, passou essa fase experimental em 2013, e agora, até 2014, a gente está numa outra fase que já é transferindo os resultados de P&D internamente na RNP para a área de serviços e entre outras áreas de operações que tem que se envolver para colocar um serviço, um resultado desse reporte muito bem pensado e planejado para atender as instituições de ensino e pesquisa da RNP. Então, isso aqui é um exemplo andando de trás para frente. Um outro exemplo, naquela última coluna que eu mostrei para vocês, os candidatos à fase experimental, esse é um candidato que é um resultado basicamente de poder você ter numa segunda tela ou multiplexado no vídeo original uma legenda em libros para a linguagem brasileira de surdos. Então, uma coisa que está funcionando é bem interessante, já houve várias demonstrações sobre esses resultados. Um outro candidato para a fase experimental é o IMAV. Tenho o prazer aqui de ter a professora Regina aqui na plateia, aí vocês vão fazer um monte de perguntas para ela sobre isso aqui, que é bem interessante. Basicamente, conseguir ter uma ferramenta e um serviço, possivelmente, para entender como é que é o engajamento, como é que está se dando o engajamento do usuário com o vídeo. Então, se você tem um objeto de aprendizagem que tem um vídeo ou se você tem qualquer elemento que tenha vídeo, o GT trabalhou bem intensamente nos últimos dois anos e agora a gente está aqui na torcida para a fase experimental, em poder gerar uma abstração de relatórios e formas de compreender de como é essa interação do usuário com o vídeo. É um outro exemplo aqui, que eu acho que a gente tem uma interação bastante interessante, o Gorgônio vai falar mais sobre outros aspectos do projeto de nuvem da RNP, mas aqui é um específico de resultado do programa de GTs. O título do projeto foi CNC, então ele passou por duas fases, agora ele é um candidato à fase experimental. Aqui a figura está meio confusa, tem muita coisa, mas assim, basicamente a proposta é ter oferecer para a plataforma móvel, desktop ou acesso web, formas de copiar arquivo, fazer backup de arquivo, sincronizar arquivos e compartilhar arquivos com outras pessoas, estilo Dropbox, Google Drive. Essa infraestrutura que está aqui por trás, aqui a gente vê pelo número, foram três POPs envolvidos, mas em algumas instituições, a gente tem uns outros componentes ali que a gente chamou de Proxy. Então, numa fase piloto, a gente conseguiu fazer alguns testes e amadurecer um pouco mais essa solução. Ali em cima tem uma figura que dá uma ideia do... Em geral, o GT tem essa cara, um projeto de P&D da RNP, ele tem coisas. O amarelo são coisas que são modificadas, então alguma tecnologia, em geral, open source, que é adaptada pelo grupo de trabalho. O que está em azul ali, claro, digamos, são componentes usados na íntegra, não foram mexidos. em amarelo, o componente que o próprio grupo de trabalho identificou que precisavam ser desenvolvidos do zero. Então, isso é um perfil mais ou menos, alguns mais, outros menos, mas eles têm essa composição, os projetos, os grupos de trabalho. Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente pode conversar nos intervalos e conhecer melhor. Esse aqui é um outro projeto também, que está concluindo a sua fase 2 e é candidato a uma fase experimental. Eu até modifiquei esse título, o Tadeu, o professor Tadeu do LNCC, se ele estiver assistindo, não sei se ele está remoto, vai ver isso depois, não sei se vai gostar desse novo título que eu dei, mas, assim, isso é uma coisa também que a gente vai aprendendo. O projeto nasce com uma referência, uma ideia, depois a gente vai entendendo melhor e vai ajustando ele para a realidade de RNP. Então, eu chamei de Essences as a Service. Na prática, o que eles construíram foi uma abstração para o pesquisador ou o desenvolvedor que conhece o algoritmo de processamento em infraestruturas de alto desempenho poder parametrizar esse algoritmo com uma interface web. Então, a gente tem alguns exemplos de portais científicos que, basicamente, são formas de parametrizar os algoritmos de processamento uma interface web. No final das contas, o cientista que está muito acostumado de genoma, de esses grandes processamentos, ele faz isso por linha de comando, tem vários scripts, então a ideia aqui é criar uma abstração. E uma outra coisa que eles criaram também foi uma forma de abstrair o encadeamento do processamento. Então, os workflows têm uma outra interface também que foi resultado dessa consolidação do GT nesses dois anos. Aqui tem uma figura que pode parecer um pouco confusa, mas, assim, essa solução ela é hoje, digamos assim, administrada pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, de forma centralizada. Não é só o Laboratório Nacional de Computação Científica que tem infraestruturas de processamento de alto desempenho, clusters, vários cores para oferecer. Então, aquela outra figura ali é a proposição da fase experimental, digamos assim. isso é uma coisa que tem que ficar muito clara justamente para esses projetos conseguirem ir trocando de fase. Se a gente não tiver um entendimento de como é que é o papel da RNP frente a esses resultados, a gente não consegue passar de fase. Então, essa fase, esse momento agora que é fase 2 piloto para a fase experimental, a gente discutiu muito essa figura, ela não está acabada, mas é um conceito de aplicar esse resultado de forma distribuída. pegar os componentes que são possíveis centralizar e permitir com que outras, na verdade, infraestruturas de alto desempenho possam também ofertar isso para seus clientes. O portal, o engenho de portais e a construção de workflows. Isso aqui é um GT indo de trás para frente. Isso aqui é um GT que estava em fase 1 e foi aprovado para a fase 2. Em geral, a gente bota no nome do GT o número 2 no final. Ali eu acabei, acho que eu esqueci. Mas, na prática, isso é uma ferramenta bem interessante, chama Kakuriá, está em construção e a ideia é criar uma abstração para a construção de conteúdos de aprendizagem que usem o vídeo, o elemento vídeo como elemento principal. Então, basicamente, aqui para dar uma ideia, você tem um vídeo qualquer, você carrega ali na ferramenta, faz o resizing, insere mais os slides, vai construindo o seu plano de aula e salva isso daí, vai poder salvar em alguns formatos, formatos compatíveis com o vídeo aula arroba RNP e atualmente, na verdade, o objetivo principal, a proposta original, na verdade, é gerar isso aí em NCL, já está gerando, na verdade, a gente está buscando agora entender como é que a gente consegue fazer a integração desse resultado com outras plataformas já existentes de vídeos da RNP. E esse outro, eu falei, mencionei um pouco no início, basicamente, é uma forma de agregar uma outra funcionalidade à rede experimental CIPOC, que é um resultado de um outro programa de P&D, também lá de diretora de pesquisa e desenvolvimento, que basicamente é a questão dessa rede híbrida, rede que tem como garantir uma banda para determinadas atividades que exigem um grande volume de troca de dados. Então, ele basicamente abstrai para o usuário final como é que vai ser a alocação desse circuito, de que maneira isso vai fazer. São muitos parâmetros, então, é uma tentativa do usuário final dizer assim, eu gostaria que isso fosse transmitido com garantia de banda, mas não necessariamente isso pode acontecer, pode ser transmitido via rede IP roteado normal. Então, assim, estou falando bem por alto para a gente, porque não vai dar tempo de detalhar tudo. São muitos resultados, aquela tabela é muito grande. Botei algumas coisas mais recentes aqui que eu achei relevantes para comentar com vocês. Eu tenho mais cinco minutos de 30, deixei cinco perguntas. Então, vou passar rápido aqui. Esse é um resultado interessante, eu estava conversando, eu já me esqueci o nome do rapaz que me apresentou, da Unifesp. Rafael, então, depois a gente pode conversar mais, é um controlador de rede de acesso sem fio, bem interessante, a gente atualmente está conversando com a Intelbras e está tentando fazer com que esse resultado vá por outros caminhos também, não só para a comunidade de ensino e pesquisa, eu acho que isso aqui pode te ajudar bastante, especialmente quando começam a surgir novos prédios, novas casas. Um outro exemplo que é adotado pela Escola Superior de Redes, a Escola Superior de Redes é uma unidade de negócio da RNP voltada para capacitação. Esse resultado, ele surgiu como GT e EAD, depois a gente ficou chamando ele de IVA e hoje ele é telesala. Se você for entrar no site da Escola Superior de Redes é sr.rnp.br, telesala é o resultado que esse GT gerou que basicamente é ter uma infraestrutura para que com diversos polos você consiga dar uma aula síncrona com muitos pontos remotos. Então eu tenho esse auditório aqui, eu tenho mais três ou quatro pontos, o professor não está aqui, está eventualmente na universidade dele e essa interação ela tem vários mecanismos aqui que foram experimentados, aprimorados para que se o aluno levantar o braço não seja uma coisa, pô, não estou ouvindo seu áudio, então assim, a sala também é uma sala especialmente preparada com microfones, câmeras. O exemplo do videoaula, eu vou correr um pouquinho se eu não vou conseguir terminar, o videoaula.rnp é um resultado interessante, depois vocês podem entrar lá no site da RNP e tem um link aqui, a apresentação vai estar disponível para vocês para não ter que anotar e ir correndo. Um outro resultado que é muito importante e quem tiver interesse em federações de objetos educacionais é o resultado do projeto FEB. Então, aqui não deve estar mais atualizado, mas já tem muitas instituições que basicamente se plugam a essa federação. É uma federação de metadados, basicamente, para a gente conseguir ter uma integração interinstitucional de quais são os objetos de aprendizagem que estão aí na praça e aí com isso você chegar no objeto de aprendizagem e poder, digamos, utilizar ele na construção de um novo conteúdo. Outro exemplo, GTMDA, que era para performance em arte, então, diversos pontos, a gente tem uma dançarina aqui, uma dançarina lá no outro país, ou em outro lugar, e eles estão realizando uma performance teatral, musical, teatral, basicamente, juntos, e isso sem perceber atrasos, enfim, tem uma série de formas de, como se fosse, aqui tem um outro exemplo, que essa mesma ferramenta, ela teve um, sofreu um fork e gerou um resultado para a medicina específica. Então, ele tem um exemplozinho que basicamente é você conseguir ter diversos fluxos de vídeo e identificar em que momentos cada fluxo de vídeo tem que aparecer e aonde, então, é uma coisa bem interessante. Cito aqui também um exemplo da Federação de Identidade de Café, a gente teve recentemente, já há alguns meses, mas, assim, uma integração nessa EduGame, que ampliou a participação, digamos assim, da Federação Café, que é um acesso federado, basicamente, é você autorizar um determinado usuário a ter acesso a determinados serviços. E aí, a gente consegue, com essa integração mundial, digamos assim, com que outros serviços que existem em outras redes acadêmicas, serem ofertados também para instituições e usuários aqui das instituições brasileiras, e vice-versa. Por exemplo, o Mconf, Webconferência, tem alguma instituição lá fora que se interessa, ela pode, eventualmente, logar com a credencial usuário dessa instituição, se ela tem um serviço autorizado, num serviço que está sendo ofertado, na verdade, numa infraestrutura que está aqui no Brasil, por exemplo. E aqui, eu vou passar rapidinho citando um outro modelo que é um modelo induzido de programas de P&D, onde a gente identifica uma tendência tecnológica, e nessa tendência tecnológica a gente vai buscar junto à comunidade de ensino e pesquisa quem está fazendo pesquisa nessa linha, quem gostaria de fazer pesquisa nessa linha, modela o escopo do trabalho, propõe, constrói a proposta de trabalho junto com as instituições que se manifestaram, e dali tem uns ciclos que podem durar um ano, podem durar seis meses, é uma coisa um pouco mais flexível dependendo da tecnologia, no caso aqui, eu citei exemplos de 4K, e o opt-port, eu vou citar melhor o que é, o aprovisionamento de circuitos dinâmicos, e aqui o outro projeto que é AdRom, que é acesso seguro em rede sem fio. Então, os exemplos aqui, isso aqui já foi demonstrado mais de uma vez, basicamente, é uma ferramenta chamada SAGE, onde você pode, na verdade, ter uma visualização em uma tela maior, em mais de um ponto, e você conseguir fazer um trabalho colaborativo. Então, eu quero abrir um vídeo, eu preciso fazer um outro estudo com outra ferramenta aqui, eu preciso usar a tela toda. Então, basicamente, é uma plataforma para você fazer o gerenciamento desses diversos televisores que estão, digamos, representando uma tela só, e compartilhar conteúdos e trabalhar de forma colaborativa com outros pontos remotos. Acabou o meu tempo, deixa eu acelerar aqui. Então, teve uma demonstração 4K no workshop RNP, que foi em maio. A gente tinha um aquário dentro da sala, tinha uma câmera capturando esse aquário e transmitindo para fora da sala, para visualizar em 4K. E as pessoas gostavam mais de ver o aquário lá de fora da sala, por aquilo que pareça. Eu ficava hipnotizado para a tela, assim, pelo brilho, pela cor e tal, dos peixes. Aqui, só 4K, para quem, só para ter uma ideia, 4K é essa imagem grande. O que seria o Full HD, seria esse retângulo mais de fora aqui. Então, assim, em 4K, a gente consegue olhar imagens maiores e isso tem aplicações para a comunidade científica, como aqui o exemplo de uma demonstração feita em fevereiro de uma operação, era uma cirurgia que foi transmitida para mais de um ponto e a visualização, aqui está o professor Guido, da UFPB. que está à frente do projeto, do Fogo Player, que é o produto de codificação e transmissão e decodificação. Então, aqui tem uma figura esquemática, depois a gente pode conversar no intervalo, mas, assim, o Fogo Player, basicamente, manda 4K, entende 4K e sabe exibir. Conclusões. eu falei basicamente aqui mais tempo sobre o programa de grupo de trabalho, que é um dos programas para financiar projetos de P&D, para gerar resultados para a RNP, mas, no final das contas, aplicações, novas infraestruturas, novos protocolos, novas formas de usar a tecnologia para as suas instituições clientes. Então, muitas vezes, esse resultado envolve colaborações internacionais. No caso do MCONF, por exemplo, a gente está tendo essa semana, eles são baseados em uma plataforma chamada Big Blue Button, então, o pessoal todo Big Blue Button que fica nos Estados Unidos está em Porto Alegre fazendo o seminário Big Blue Button em Porto Alegre. Então, existe muita colaboração, muito trabalho, esse trabalho não é só dentro de casa, na verdade, dentro de casa, a gente faz a gestão dessas equipes. A gente não tem um quadro de pesquisadores internamente, a gente tem doutores, a gente tem mestres, mas essas pessoas, na verdade, fazem a gestão desses financiamentos para que esses resultados, de fato, gerem o que a gente está esperando, que são os serviços e os produtos em novas tecnologias para a RNP. Aqui eu citei, eu acho que é importante fechar aqui, e aí eu passo as perguntas, a RNP tem basicamente três eventos importantes, que é o WRNP, o Workshop RNP, que eu citei aqui, que o tema foi em busca, é rumo a 100 gigas, esse ano, em maio. A gente tem o Fórum RNP, que é mais ou menos em agosto, que é um outro, o WRNP é mais com a comunidade de ensino e pesquisa. O Fórum RNP é mais com as instituições clientes da RNP para entender exatamente a prestação do serviço, como é que a gente pode melhorar. aqui você tem um exemplo de uma das trilhas só, que a gente falou sobre trilha de essência, então até eu vi o que a professora Tereza Cristina vai falar aqui, que é bem interessante o trabalho que está sendo feito. E o outro evento que é o SCI, que é o seminário de capacitação, que é mais com os POPs, os pontos de presença. E aqui eu listei, na verdade, apenas para vocês terem uma ideia, esses foram todos os cursos de 20 horas que aconteceram agora, na semana passada, lá em Fortaleza. e em geral a gente capacita os pontos de presença, os técnicos, mas na verdade isso aqui é aberto para todos os clientes da RNP. Então, obrigado.